Alô amigo do Facebook e do YouTube, muito boa noite, estamos aqui de volta para fazer para você mais um vídeo bem bolado e descontraído E vocês ficarem conectados com quem é cultura nesse vídeo Hoje nós vamos cantar uma canção vaquejada do estilo inusitado que os cantadores não costumam fazer um estilo meio cancioneiro, meio agauchado Essa história aconteceu há três anos atrás em Cajazeiras, na Paraíba, com esse vaqueiro que nasceu lá em Cajazeiras, o Wagner, e morava em Cajazeiras Mas o acidente que ele sofreu foi perto do pau dos ferros, né? Vamos lançar a canção que tem o título A Morte do Vaqueiro Wagner e a Despedida do Carvalho Sereno, né? É de minha autoria Letra e Música e quero também, antes de cantar, dizer que a canção que eu cantei no vídeo passado, na quarta-feira, tributa a Ayrton Senna Muita gente cobrou a autoria, é minha autoria Letra e Música, ok? E além da canção A Morte do Wagner e a Despedida do Carvalho Sereno Hoje eu vou cantar também Lazzar, A Ebolada do Flamengo, que é uma canção que eu fiz há muitos anos Então vamos contar o caso do Vaqueiro Primeiro, para você curtir e visualizar Foi em Cajazeiras, na Paraíba A terra matava onde nasceu O Vaqueiro Wagner e pião de corrida E no grande acidente ele se envolveu Para Mossoró em um antital Foi removido, mas não resolveu Não resistindo os seus ferimentos Que era um gravíssimo e não sobreviveu Não resistindo os seus ferimentos Que era um gravíssimo e não sobreviveu Nas proximidades de Pá dos Ferros Esse acidente foi acontecido Foi numa moto, não foi no cavalo Em uma viagem, Wagner tinha ido E o cavalo durante o enterro Elixava muito cheirando o caixão Como um amigo que se despedia Deixou comovida a população Com um amigo que se despedia E deixou comovida a população Ninguém calcula porque sereno Naquele momento sofria consigo Eu acredito que ele mais ou menos Queria dizer adeus meu amigo Não sei dizer qual o mais cortante Se foi a morte de Váquio Vaqueiro Ou a despedida emocionante Que Sereno fez a seu companheiro Ou a despedida emocionante Que o Váquio Cavalo fez a seu companheiro Aquela cena muito inusitada Cortou minha alma e o meu coração Quantas pessoas pertencem seus parentes Não botam uma lágrima e nem vela o caixão E aquele cavalo com algum gesto humano Mostrou a tristeza do seu coração É Deus mostrando que os animais Tem mais sentimento do que um cristão É Deus mostrando que os animais Tem mais sentimento do que um cristão Aí a despedida do cavalo sereno É a morte do Váquio Wagner Para você curtir, né? Nós vamos agradecer a todos vocês Em todo o Brasil, em todo o estado Que está conectado com a gente Quero agradecer Eu não vou falar no nome das pessoas Porque se eu falo no nome de uma pessoa Você fala de todo mundo Quero agradecer a vocês E mais uma vez dizer Que a canção que eu cantei semana passada Tributo da Lito Sena de Minha Autoria É uma canção que fez muito sucesso Por esse Brasil, né? E queremos também Eu quero agradecer Mais uma vez Ao meu câmera Aqui pode ser minha câmera, né? Que é minha esposa Teresa Fernandes Que está me ajudando Nesses vídeos, né? E quero dizer que dia 17 de agosto Estarei participando do grande festival Na cidade de Catingueira, na Paraíba Organização de Veridiano Feitosa Eu cantarei com o mesmo lá nesse festival E no dia 21 O festival vai ser em Cacima de Areia Aqui perto, promoção do prefeito Organização, coordenação de Lola, né? Lá estarei cantando com o poeta Valiteles E também No dia 23, 24 e 25 Estarei no grande festival de Teresina Um dos maiores do Brasil Onde tem mais de 100 cantadores, né? São três noitadas Lá estarei cantando a primeira noite Com o poeta Femmelão Dantas Com quem já me comuniquei E estamos certo, né? Lá é assim Na segunda noite Na terceira Já muda Eles mudam Mistura tudo lá E a gente não canta só com um cantador, né? Mas quero dizer que nós estamos aqui também Por conta dessas cadeiras cativas, né? Lenda do restaurante Cantinho da sopa O almoço ao meio-dia E à noite Uma sopa muito especial Vá lá pra você provar Fica na rua Manel Mota Sem número Bairro de Jatobá Quero mandar um abraço à doutora Sueli Que também nos dá uma cobertura cultural Aqui no Poesia e Canções Esse vídeo descontraído Que se vai pra você O legal da oficina Concertos em motos Faz motor E garante o serviço Por ele ser especialista Em marcas de todos os motos Fica na rua Manel Mota Número 3 Bairro de Jatobá Que na cidade de Patos MF Eletrônica e copiadora Serviços eletrônicos em geral Shertos Digitação Faturas e outros serviços Formatação de computadores E recondicionamento de alto-falantes Fica na rua Manel Mota Bairro Jatobá Em frente ao cartório de Jatobá E o contato dele é 99605-6796 Aqui eu mando um abraço Casa das Noivas e Companhia Tudo para noivas e noivos E debutantes Madrinhas, padrinhos Formaturas e muito mais Além de confecções masculinas e femininas Onde você encontra tudo num lugar só Para sua festa Organização Socorro A conhecidíssima Coca Fica na rua Odonogueira Número 95 do Bairro Liberdade Aqui em Pátio Telefone Asistencial 3421-3741 O celular 998-36-91-23 Portanto aí está dado o recado Para você que Que pretende comprar Muita coisa boa É isso aí Agora vamos cantar Eu vou trazer agora a embolada do Flamengo Essa embolada foi feita em 1992 Nessa época eu morava em Cajazeiras, na Paraíba É muito novo E o Flamengo naquele tempo Arrastou todos os campeonatos daquele ano Ele fez uma campanha Muito bonita naquele tempo E eu embriagado Me apaixonei Comecei a torcer pelo Flamengo Hoje eu não torço mais time nenhum Nem pela seleção brasileira Eu torço mais Isso é uma coisa velha antiga Eu sei que o pessoal de Vasco, Corinthians Que não vão ficar com ciúme disso Vamos curtir Porque Isso é uma coisa que passou Foi em 82 Isso está com muito tempo E eu nem sabia mais sequer Se o meu amigo e companheiro Antônio Alves Não me mandaram lá de Cajazeiras Eu nunca mais cantaria Mas eu agradeço ele por ter resgatado Então vamos lá Exalta a soma Flamengo Flamengo é o pioneiro O Maia time campeão no mundo inteiro Flamengo é o pioneiro O Maia time campeão no mundo inteiro Viva Flamengo, campeão dos campeões Professor das seleções No gramado é perigoso É cobiçado pela fama E a torcida nunca foi uma partida Pra não ser vitorioso Flamengo é o pioneiro O Maia time campeão no mundo inteiro Essa equipe vem arrancando na raça Campeão, troféu e traça E ninguém pode lhe vencer Nos seus ataques Bota a bola em qualquer clube E a torcida Viva tanto do Maracanã tremer Flamengo é o pioneiro O Maia time campeão no mundo inteiro Flamengo é o pioneiro O Maia time campeão no mundo inteiro Ele vem sendo o campeão Dos vencedores da raça Libertadores foi o campeão bravio Agora é campeão do mundo inteiro E campeão brasileiro E tetracampeão do Rio Flamengo é o pioneiro O Maia time campeão no mundo inteiro Flamengo é o pioneiro O Maia time campeão no mundo inteiro Flamengo é o pioneiro A língua é a meia esquerda A língua é a meia esquerda Que garante Andrade meio volante Boza zagueiro central Na ponta esquerda Lito da bola perfeita Que dan a ponta direita Junho esquerda lateral Flamengo é o pioneiro O Maia time campeão no mundo inteiro Flamengo é o pioneiro O maior time campeão do mundo inteiro Nosso direito lateral era Leandro Marinho não é malandro Foi zagueiro de primeira Tem bem músico que só deu bola no pé Substituiu Pelé na seleção brasileira Flamengo é o pioneiro O maior time campeão do mundo inteiro Flamengo é o pioneiro O maior time campeão do mundo inteiro Nosso goleiro foi Raul Cabra da Pesto Pra ele não obtece que ele é mesmo um homem fera Na sua frente bola vem, mas não se encanta Cai com ela e se levanta, chuta, volta e lhe espera Flamengo é o pioneiro O maior time campeão do mundo inteiro Mas Flamengo é o pioneiro O maior time campeão do mundo inteiro Carpejane foi treinador desse time Sua escala foi regime que grandeceu nossa história Vivemos Nunes o herói dos campeões Que em cinco decisões foi quem deu gol de vitória Flamengo é o pioneiro O maior time campeão do mundo inteiro O maior time campeão do mundo inteiro Mas Flamengo é o pioneiro O maior time campeão do mundo inteiro Contra Flamengo é o pioneiro Até o Vasco Até o Vasco quis entrar mas não entrou O Guarani não sustentou O Grêmio não resistiu Até que o Veio se esforçou Mas não fez nada Desceu do peito da escada Mas o Mengão não caiu Até que o Veio se esforçou Mas não fez nada Desceu do peito da escada Mas o Mengão não caiu Porque Flamengo é o pioneiro O maior time campeão do mundo inteiro Mas Flamengo é o pioneiro O maior time campeão do mundo inteiro Valeu meu filho aí Essa bolada é antiga de 1982 Pois é eu quero dizer que O poeta Juvenal Evangelista Cantando com o cantador O cantador disse Perdi no ano passado Minha querida mãezinha Juvenal disse Eu também perdi A minha num dia de quarta-feira Eu fiquei sem minha mãe Papai ficou sem caseira Papai só foi por 3 anos E eu pela vida inteira Pois é E Domingos Tomás cantava com o cantador O cabrinho disse A minha mulher é linda Ele disse A sua mulher é linda Muito mais do que a lua A minha está velha e torta Igual um arco de púa Mas a vergonha da minha Cobre a beleza da sua Domingos Tomás de repente disse Eu quero mandar um beijão Para todos vocês Em todo o Brasil Você que aqui esteja Certo? E... Mandar um abração Para vocês de Mossoró O pessoal do Mossoró Que está ligado E dizer que vamos Se despedir por aqui Aquele abraço Aquele beijão Espero que você curta E visualize E quarta-feira estaremos Mais uma vez Com mais um vídeo Para você ok? Obrigado Tchau, tchau, tchau